Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e nesse vídeo quero comentar aqui sobre a ministra dos esportes, Ana Moser, que na minha opinião perdeu uma boa chance de ficar calada e assim teria evitado uma polêmica totalmente desnecessária, sobretudo nesse momento. Os filhos de Bolsonaro, todos, sem exceção, foram pra cima da ministra Kim Kataguiri também se posicionou, não só exagerando, mas também mentindo a respeito do que a ministra disse mas vamos aqui agora, né, antes de mais nada pedir a ajuda de quem chegou no canal, não tem inscrito ainda se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, porque assim vocês serão informados sempre que eu publicar um vídeo novo aqui a gente faz isso todos os dias. Se assistir e se gostar, deixa o like, o joinha pra cima, se não gostar, faz parte, joinha pra baixo comenta qual que é a opinião de vocês aqui, vocês concordam com Ana Moser, discordam ou concordam com ela mas acham que o momento foi errado, enfim, a opinião de vocês é muito importante, se puder compartilha pessoal, é o seguinte, então vamos lá, Ana Moser disse algo que desagradou e revoltou muitos, mas muitos gamers disse ela o seguinte, a meu ver o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte daqui a pouco a gente fala sobre isso, então você se diverte jogando videogame, você se divertiu o jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética é uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como o esporte, disse ela então em entrevista ao UOL e disse mais sobre o assunto, a questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade não tenho essa intenção de investir nisso, isso aqui gerou polêmica não há também, né? no meu entendimento não é esporte, a gente lutou no ano passado, eu na minha vida pregressa a frente de atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação muito forte junto ao legislativo para o texto da lei geral do esporte não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos, o texto está lá, protegendo o esporte raiz na definição de esporte tinha sido dado uma brecha que poderia incluir esporte eletrônico e a gente fechou essa definição para não correr esse risco lógico, risco sempre acontece e é um trabalho constante bom, aí é claro que essa fala dela aqui gerou uma repercussão muito, mas muito grande nas redes sociais, não só em relação aos jovens, mas adultos também jogam, enfim e aí isso aqui acabou que assim, gerou um desgaste para o governo nessa semana quem que o governo estava precisando era de boas notícias e aí o Rolandinho do canal Pipocando, alguém que entende muito do assunto foi muito bem no seu Twitter, eu sigo o Rolandinho, enfim, acompanha, é uma pessoa que eu admiro assim, a postura dele em relação a vários assuntos e nesse aqui eu acho que ele mandou muito bem disse o Rolandinho e aí o Rolandinho entrou muita gente para criticá-lo gerou um bate-boca gigante lá no Twitter dele, o que é importante para alguém como no meu caso que não entende tanto o assunto, está ali vendo as várias opiniões e o Rolandinho é muito claro no seu posicionamento e na defesa daquilo que ele entende de ser o melhor e criticando o que ele vai dizer aqui, fala infeliz da ministra disse ele, fala extremamente infeliz da nova ministra dos esportes sobre esportes eletrônicos não só disse que não pretende investir e apoiar como ainda articulou contra as tentativas de inclusão na pasta o Brasil tem tudo para ser uma das potências mundiais como a Coreia, falta visão e disse mais o Rolandinho o mais triste é ler a entrevista e notar como ela tem uma questão pessoal com o esporte eletrônico baseou toda a defesa em argumentos que já eram ridículos há 10 anos atrás imagina agora né mas aqui agora vai continuar o eSports compartilha as características mais fundamentais com o esporte tradicional competitividade, crescimento pessoal, elevação dos limites humanos e principalmente a capacidade de transformar a vida dos atletas Rolandinho foi além e disse é ridículo ter que discutir a relevância do esporte eletrônico no mundo inteiro ele se provou sim uma prática inclusive transformadora enquanto o mundo respira essa revolução a gente aqui esnoba nossos talentos o Brasil faz força para ser atrasado ironizou aqui Rolandinho mas vamos falar o seguinte aqui supondo que a Ana Moser esteja cobertíssima de razão que enfim eSports não é esporte para pegar o aspecto político qual que é a necessidade dela falar isso agora mesmo que ela fosse questionada é o tipo de coisa que tem que dar uma ensaboada digamos assim até para avaliar o momento poderia dizer o seguinte vamos avaliar chamar os especialistas no assunto para conversar vamos ouvir a sociedade ouvir quem entende para ver o que podemos fazer ela poderia dar essa resposta que não desagradaria enfim jogaria isso porque talvez agora nesse momento não é a prioridade do ministério dela se ela não considera isso aqui esporte o que custava ela também dizer que opa pera isso aqui não é do meu ministério porque eu não considero esporte mas vou acatar aqui a sugestão do entrevistador e chegar lá e passar para o ministro responsável por redirecionar isso para dar uma atenção especial então na minha opinião faltou habilidade política para a Ana Moser que poderia ser alcançada por exemplo por alguém que enfim já teve ou tem mandado como a Leira do vôlei uma atleta também de sucesso como a Ana Moser que é senadora foi secretária de esportes no Distrito Federal então faltou habilidade política aqui para a Ana Moser e como eu disse ela acha que não é esporte ok não quero nem entrar nessa polêmica que ela pelo menos respeitasse digamos assim a demanda a necessidade de você olhar para isso com muito carinho porque hoje a indústria dos games ela gera muito mais dinheiro movimenta muito mais dinheiro do que o cinema por exemplo então é preciso um olhar muito amplo sobre as muitas possibilidades que o Brasil tem como o Rolandinho disse de ser uma potência nesse assunto sendo esporte ou não sendo esporte e aí junto com isso tudo você gera emprego você gera renda você gera oportunidades né sobretudo para jovens que estão aí sem oportunidades no Brasil em que a indústria de modo geral foi sendo destruída e muitos saem das faculdades e não tem como exercer aquilo que eles gostam e muitos querem fazer algo vinculado à indústria dos games então espero que tudo isso aconteceu sirva de lição para o governo não apenas evitar dar esse tipo de declaração como sirva também para valorizar para dar devida atenção ao esportes atenção que deveria ter sido dada lá atrás como o Rolandinho disse já estamos aqui é atrasado e como eu disse na questão política quando alguém na posição dela traz esse tipo de fala é natural que ela receba críticas construtivas como é o caso aqui do Rolandinho que foi lá e fez um fio alguém que debate o assunto que troca uma ideia enfim mas também abre espaço para críticas para ataques do outro lado por exemplo do lado bolsonarista que não está preocupado com fazer o debate qualificado como o Rolandinho por exemplo se dispôs a fazer nas redes sociais e talvez o Rolandinho deveria ser alguém para ser chamado para conversar estou falando ele poderia ser enfim outros também mas aqui por exemplo os quatro filhos de Jair Bolsonaro partiram para cima da ministra o Jair que aqui inclusive vou deixar uma matéria para vocês que diz que ele é o principal lobista do setor de games do clã Bolsonaro ele interrompeu as férias que ele está tirando segundo aqui o site na Praia Brava em Santa Catarina e mandou um eu avisei inclusive trazendo ali especulações de que o governo Lula vai revogar o corte de impostos feito pelo governo Bolsonaro no setor o Brasil sim vai ter que encarar de frente o problema com as renúncias fiscais o setor de games foi beneficiado por algumas medidas do governo Bolsonaro e sim teve uma matéria de dezembro que o governo eleito na ocasião agora já empoçado e está aí trabalhando estudava essa possibilidade então isso aqui se for feito também vai trazer um desgaste para o governo Lula o Carluxo ficou também chateado com a declaração da ministra disse o seguinte aí o Carluxo já veio trazendo um monte de coisa aqui para o assunto disse enquanto Bolsonaro abaixou o imposto dos games surge hoje ministro do Lula dando a entender que aumentará os tributos reduzidos no setor bom baseado no que está sendo divulgado no que o próprio Carluxo divulgou não deu a entender por conta dessa fala pode ser baseado em falas anteriores mas no que o Carluxo próprio divulgou não e que continuando aqui vai deixá-lo de lado além de defender que homens biológicos possam duelar em esportes com mulheres escreveu Carlos Bolsonaro usando o tema para tratar dessa questão dos transexuais e aqui é uma outra polêmica que não vem ao caso agora e Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro eles não escreveram algo eles próprios a respeito do assunto mas eles compartilharam a publicação do irmão nas suas contas lá no Instagram outro que partiu para cima Kim Kataguiri que não apenas exagerou como na minha opinião mentiu o Kim foi lá no seu Instagram e colocou uma postagem bem chamativa e a gente tem que reconhecer que eles trabalham a comunicação e aqui eu não digo que a comunicação é sempre verdadeira da forma correta mas eles sabem trabalhar as imagens para ficar ali com o aspecto visual forte e impactante para quem recebe o conteúdo e aí ele foi lá no Insta e fez uma postagem Lula quer destruir o e-sportes no Brasil não foi isso que foi dito duvido que o Lula queira destruir o e-sportes o que eu acho é que a Ana Moser ministra dos esportes tem uma visão atrasada retrógrada não ouviu especialistas não ouviu quem tem uma visão mais moderna em relação ao assunto e espero que todo esse episódio sirva para isso para chamar quem entende para conversar sentar e se não como eu disse se não for da alçada do ministério dela que passe para outro ministério cuidar desse assunto que merece sim muita atenção do governo Lula dos outros futuros governos também então é isso pessoal eu fico por aqui se gostou do vídeo compartilha vamos trazer mais pessoas para o canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor e aí